Foram vazadas senhas da Adobe, Dropbox e de vários outros serviços. É recomendado você trocar a sua senha. Pesquisadores da Chrome Tech Security Center encontraram uma base de dados com mais de 560 milhões de logins e senhas de diversas plataformas na internet. Tem o LinkedIn, Dropbox, Tumblr e Badoo, entre outras. O pesquisador de segurança Troy Hunt verificou que o vazamento de contas e senhas é real. Ele tem um site que ajuda usuários na internet a descobrirem se as próprias contas foram vazadas. Acesse essa notícia do Tecmundo, lá você encontra o link para fazer essa verificação.